Me dá essa imagem, um carro para trás, olha lá, o carro parou, você tá vendo, desce o cara, desce o cara, aí o cara vai até ele, né, a esposa dele, juíza também, viu, é uma juíza aposentada, o cara aponta a arma para o advogado, o advogado se rende, desce do carro e o bandido revista o homem, e nesse momento, ó, ele é pessoa, o primeiro disparo. A vítima cai no chão, depois ele efetua outro disparo e a mulher do advogado sai pela porta do passageiro, tá, e olha ali, ó, ela entra em desespero, pede ajuda e os bandidos fogem, fogem aparentemente e não levando de nada, tá, então por que mataram o bandido?